Uma das atitudes mais comuns do ser humano diante de um erro cometido é buscar um culpado. Me recordo de um acidente no qual um indivíduo bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado na margem da rodovia. Assim que desceu do carro, o cidadão causador do acidente gritava agressivamente com o motorista do caminhão, reclamando de ele estar estacionado justamente naquele lugar. A questão é que o caminhoneiro estava correto se o veículo estava estacionado adequadamente em um lugar legal. Enquanto isso, o motorista do carro menor simplesmente bravejava na tentativa de colocar a culpa do acidente sobre outra pessoa para esconder sua responsabilidade. Este caso apenas ilustra a tentativa do culpado buscando terceirizar sua culpa. Infelizmente, poucos conseguem assumir seu protagonismo nas escolhas erradas que fazem. E sabe, se você parar para refletir, verá que grande parte dos males que colhemos é de nossa inteira responsabilidade. O capítulo 9 de 1 Crônicas cita a razão para uma das maiores tragédias que aconteceu ao povo de Israel. O texto descreve o contexto dos habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Porém perceba como o autor aponta para o culpado por detrás da tragédia. Os versos iniciais declaram A Bíblia deixa claro que o próprio povo foi culpado pelo sofrimento que eles colheram. Eles caíram em um buraco que eles próprios cavaram. Você consegue imaginar esta cena? Alguém que se auto-sabota, criando um caminho de auto-sofrimento? Reflita hoje em suas escolhas e repense suas rotas. Não seja o vilão de sua própria história. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Ative as notificações. Ative as notificações. Ative as notificações.